Música Os parlamentares aprovaram uma moção de congratulação para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Itajaí. A homenagem é pelos 92 anos de atuação no município. A Escola Bíblica Dominical possui 220 professores, 10 pedagogos, 50 coordenadores e mais de 2 mil alunos. A moção foi proposta pelo vereador Adriano Clava. Para mim é uma honra poder homenagear a Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, que tem uma história de 92 anos. Recebemos aqui representantes da escola, professores, que são pessoas que fazem esse trabalho voluntário de ensino bíblico, de alfabetização, algo muito importante para a nossa sociedade. São princípios, são valores cristãos. Nós somos uma sociedade fundamentada em valores judaico-cristãos. O Ocidente é fundamentado nesses valores. E a Escola Bíblica Dominical, ali de maneira voluntária, feito com amor, com paixão, tem mudado a vida de crianças, de jovens, adolescentes e tantas pessoas. Eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical, recebi muito ensino nessa escola. E a ideia de homenagear são aquelas pessoas, entre aspas, do chão de fábrica, aquelas pessoas que não aparecem muitas vezes, mas fazem com o coração, fazem com o amor o ensino da Palavra de Deus, tão importante para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto